Olá a todos, meu nome é Klaus Magoga do canal Educática e esse vídeo aqui é uma sequência de todos os vídeos que estamos falando sobre modelagem 3D utilizando o método paramétrico isso daqui é uma controladora de motor de passo que a gente fez para controle de motor de passo sem utilização de computadores quem quiser maior detalhe tem o link aí na descrição para vocês verem como isso é feito aqui nós temos um protótipo de um robô totalmente paramétrico também mas o que nós vamos dar ênfase nesse vídeo aqui é nessa peça aqui que nada mais é do que um acoplamento que é um acoplamento entre o motor e o eixo trapezoidal nós vamos ativar o circuito eletrônico de controle observem que o funcionamento é padrão, perfeito que propicia economia na hora de você fazer os projetos porque queira ou não queira uma peça dessa pode chegar a custar até R$17 e aqui ela sai por cerca de R$3 a R$4 vamos inverter inverter e o funcionamento é perfeito tá pessoal é perfeitinho obviamente que tem a limitação de capacidade de carga que ela não vai suportar um peso muito grande mas devido a proporção e a capacidade de cada um de entender até onde pode ir é perfeito agora vamos ver como a gente chega a esse ponto aqui eu vou mostrar para vocês o módulo de acoplamento padrão que é esse daqui e o flexível beleza? então vamos lá pessoal vou solicitar a inscrição de vocês no canal seu like ative o sininho compartilha e comenta como vocês viram na abertura do vídeo nós fizemos um robô estamos fazendo um robô que utiliza 100% de peças impressas na impressora 3D através do método paramétrico e o que nós vamos mostrar para vocês é como a gente chegou no acoplador fazer o acoplamento entre o motor de passo e o eixo trapezoidal no link na descrição do vídeo e obviamente fizemos a tradução básica para vocês poderem ter uma ideia de todas as possibilidades que você tem por que nós utilizamos esse script pessoal? porque ele dá total controle sobre a peça o diâmetro o diâmetro de 22 milímetros nós podemos fazer aqui ele chegar a 30 milímetros ou mais o diâmetro ele cresceu ele engordou aqui nós vamos alterar a altura nós vamos alterar a altura para 30 vai ser equivalente a 3 centímetros o que é um exagero cresceu em altura mas percebam que os parafusos não acompanharam então esse é um detalhe que é bastante importante outra coisa sempre que você for trabalhar com medidas que requerem encaixe de uma peça na outra fique atento ao seu script para você ter ajuste milimétrico estão entendendo por exemplo o eixo trapezoidal é um padrão de 8 milímetros então ele está aberto aqui está 8,4 que é esse orifício aqui por que isso pessoal? porque se você fizer do mesmo tamanho ele não vai encaixar certo? você vai ter que acabar fazendo um debaste aqui debastar com uma ferramenta ou uma broca então eu normalmente eu uso 8,2 já é mais do que suficiente devido a contração do material entre 0,2 e 0,4 você já evita ter que passar uma broca aqui para deixar a abertura um pouco maior então tudo isso é pré-programado como eu tenho mostrado para vocês em todas essas sequências de vídeo o que eu vou mostrar aqui nada mais é do que a repetição de tudo que a gente já falou nos vídeos anteriores para você poder ajustar perceberam que eu subi o parafuso vamos lá padrão eu vou colocar aqui posição 10 ele está quase junto ao superior ali ao parafuso superior então aqui eu já posso elevar ele para 30 pronto ele vai crescer em altura pronto cresceu em altura e aqui nós vamos deslocar o eixo número 2 que é próxima extremidade vou chegar aqui em 25 opa está muito na extremidade 22 perfeito agora sim é o que a gente precisa e é o que vocês viram no vídeo de abertura isso aqui pessoal é para vocês simplesmente simplesmente aproveitar e fazer as experiências porque já está tudo traduzido então eu não vou ficar repetindo muitas vezes a mesma coisa porque eu sei que o vídeo vai ficar amassante quem está seguindo os vídeos já percebeu e já entendeu da facilidade dos scripts para produção de peças e componentes 3D utilizando os scripts paramétricos depois que configurou os parâmetros o de sempre renderiza e cria o STL e está aqui a nossa peça prontinha agora o que a gente vai fazer é a gente vai mostrar para vocês como também produzir o acoplamento flexível utilizando a impressão 3D senhores estou abrindo o script aqui do acoplamento flexível obviamente o link está embaixo da versão original também temos o link aqui os méritos de quem o fez e eu simplesmente usei e traduzi para vocês e estou disseminando o conhecimento por que eu escolhi esse script entre N scripts existentes porque ele me dá uma variedade de controle total sobre a peça isso é importante vou ser bastante objetivo não vou falar item por item porque é um script de experiência as dimensões básicas estão todas traduzidas vamos só fazer uma experiência aqui de 30 para 40 nós aumentamos o diâmetro por igual ou seja, você aumentou de um lado você aumenta todos eles a altura total do acoplamento nós estamos em 3,3 cm vamos a 4 cm que é fora do padrão mas é uma brincadeira está aí ele cresceu e ele carregou e ele já configurou devidamente a altura de cada bloco a altura de cada bloco pessoal é essa parte aqui então se você aumenta a altura obviamente você diminui a região flexível vamos voltar aqui para a área para 10 percebem que o furo isso também vem junto isso é uma maravilha número de espiras flexíveis no núcleo aqui nós temos 7 vamos baixar para 4 1 2 3 4 bacana né vamos colocar 8 onde você atinge pessoal isso aqui você vai atingir na hora de fazer a impressão ele vai ser mais demorado teoricamente ele pode ser mais resistente levando-se em consideração que isso é plástico olha só o ângulo de que as espiras são feitas aqui nós estamos em 90 graus o que acontece se a gente colocar aqui 45 graus nós teremos a espira um pouco mais em pé um pouco mais inclinada quase que em pé vamos voltar aqui para 90 pronto voltamos ao padrão que era então você pode se divertir legal com esse script o eixo superior diâmetro do furo com D pessoal o que é isso é isso aqui se o eixo for chanfrado então você pode ajustar a existência ou não desse eixo eu vou colocar aqui como sim e ele chanfrou vou colocar como não e ele manteve o furo redondo lembrando que esse diâmetro aqui eu mexi lá atrás vamos voltar aqui para um diâmetro menor pronto aí você pode ver aqui onde vai ser colocada a porca e fixado e preso ao eixo o eixo superior agora o eixo inferior pessoal o eixo inferior é esse aqui de baixo certo ele também está no formato D sim não quero mais no formato D você simplesmente vem desativo e ele vai ficar um furo totalmente redondo por que? porque você não vai ter o eixo que a gente chama chanfrado então ele chama de eixo na forma D porque realmente é a forma de uma letra D e fixação você configura os tipos de buraco de porcas que você vai utilizar olha a diferença dos buracos e aqui a sextavada que é aquela porca mais comum que a gente utiliza a largura da porca nós não vamos alterar isso porque vocês vão se divertir fazendo isso daí e aqui nós temos o tipo de parafuso que você vai selecionar vou colocar aqui como sendo Yes e ele altera aqui para a sextavada obviamente que você não vai fazer parafuso desse jeito mas pronto tem que ser redondo bom feito a nossa configuração básica o de sempre renderiza cria o arquivo STL está feito o nosso acoplamento flexível beleza pessoal eu vou pedir encarecidamente para vocês que se inscrevam no canal atinem o sininho dê seu like seu deslike deixa seus comentários abraço pessoal bom